A gente abriu bem o olho ali, né, pra ver o que ela escreveu, mas não deu. Noemi Makran, da Hungria, quinta ginasta nas assimétricas. Olha, a ginasta, ela pode iniciar sua série na barra baixa, na barra alta, por dentro, por fora. Isso é a opção da atleta. Ó, uma lançamento da parada de mãos com troca de tomada. Isso quer dizer que a ginasta, quando ela chega na parada de mãos, ela vira as mãos, pra cumprir um requisito. Tá fazendo movimentos de voo muito altos. Ó, vai acertando a série toda. Aí um voo pra barra alta, também ali, quase dentro da altura que pede o código. Um giro com pirueta, sai em duplo mortal esticado. Bela apresentação, hein? Uma boa dinâmica, uma postura bem definida nos movimentos. Agora é uma série com muita dificuldade, né? Então, vamos ver aí se os árbitros vão tirar muito ponto dela na execução, ou se vão conseguir manter. É uma boa nota. Aí o giro pra frente, você vê que ela tem as mãos viradas ali, isso cumpre um requisito obrigatório. Faz o Jäger, que é o mortal pra frente afastado, as pernas afastadas. E aí, ó, esse movimento é muito difícil. Ela vem girando com a sola do pé na barra e faz um contratempo, um mortal pra frente sobre a barra. Um valor de dificuldade bem alto. E esse aí também. Quando ela voa, fazendo um meio giro pra barra baixa, é um movimento de dificuldade alto. E ali o giro com a sola dos pés, voando pra barra alta. No Brasil, a gente chama esse exercício de chinesinha. Aí, uma pirueta bem na vertical. Um giro pra acelerar. E duplo mortal esticado, cumprindo com a exigência de dificuldade alta na saída. Noemi Macra, da Hungria, fica com 13,825 na segunda colocação. Lembrando que Cristina Pareçova, da República Tcheca, segue na frente com 13,850. É, anota...